Oi lindos e lindas da Menina Shoes! Hoje eu tô aqui pra falar de um tênis que é novidade no mercado que é um tênis de plataforma da Nike, que é este aqui o Curt Vision Alta, tá? Então eu vou falar aqui uns detalhes pra vocês vamos fazer resenha sobre ele, contar uns detalhes super legais então vamos conferir! Bom, como vocês viram, ele é lindo no pé ele é bem diferente pra essa pegada aí, o transparente e tal então eu vou explicar um pouquinho aí do que é o tênis ele veio, a Nike diz que criou ele aí da pegada do street e do basquete então ele se inspirou aí nos tênis de basquete, tá? que é essa coisa mais robusta, essa coisa mais street e mais grandona mesmo, sabe? assim como ele é então ele veio do basquete, é isso que vocês têm que ter em mente e também porque todas as marcas hoje em dia têm crescido muito com plataforma e a Nike não tem plataforma, né? é muito difícil ver qualquer coisa da Nike de plataforma então eles tinham que ter um modelo plataforma e aí veio o Curt Vision Alta, tá? é um modelo já bem inspirado aí do modelo que é clássico da marca que é o Curt Vision então eu vou colocar aqui do ladinho pra vocês lembrarem qual que é esse que tem um pontilhadinho aí na frente, né? ele é bem clássico da marca, ele tem várias cores tal, é tradicional ele ser branco ou preto e aí com o loguinho com outras cores mas ele veio agora remodelado pra ser em plataforma então ele é assim, ó, bem estiloso, bem grandão tem aqui a plataforma, ó, de frente, de ladinho ele é bem bonito mesmo é... eu achei ele bem legal ele tem um estilo bem único, bem diferente e tem algumas características bem particulares vamos lá é... aqui o material, né? ele tem vários tipos de materiais nele, tá? ele tem um material de couro sintético, tá? então essa parte aqui da frente ele tem couro sintético aqui na frente ele tem também lona eu vi aqui também que tem parte de algodão pra amortecimento e tal eu achei ele confortável ele é aquela pegada de tênis, é... tênis casual, tá? então ele não é um tênis de praticar esporte eu vejo muita gente na academia com tênis Nike, tipo Kurt pra fazer musculação, essas coisas eu particularmente não gosto, eu não acho confortável mas se você é uma pessoa que acha enfim, né? eu não acho confortável eu sou uma das pessoas que gostam mais de tênis de performance mesmo pra fazer academia mas muita gente curte, né? então eu acho ele mais pro casual mesmo na parte de conforto mas ele é lindo, né? e aí tem alguns detalhes aqui por exemplo, essa parte aqui de trás ela é flexível e ela tem essa parte dessa costura justamente porque você pode colocar o pé dessa maneira aqui então você afunda aqui e aí você usa o pé como se ele fosse um mule, né? então pra quem gosta de só colocar o pé no tênis e partir essa é uma boa opção então ele é um super versátil pode usar como tênis normal que tem aqui essa parte de puxar que facilita muito já ajuda pra colocar ele é bem molinho aqui que também é muito legal porque não pega, sabe? aqui na parte de trás ele é bem molinho mesmo então não é aquele tênis por exemplo, de couro que vai ficar pegando no seu pé quando você fica andando então isso aqui eu achei bem legal o tempo que eu fiquei com ele no pé eu senti ok me senti super confortável eu senti que não pegaria mesmo que eu ficasse por mais tempo com ele, tá? então isso eu achei bem confortável se você procura essa parte de conforto é bem legal então ele é bem versátil você pode usar de um jeito ou de outro é só abaixar ele aqui nessa parte ele tem aqui o cadarço, né? aqui na parte da frente tem o loginho da Nike até vocês podem ver que tem a referência ao basquete, ó é um loginho diferente da Nike as cores dele tem várias cores, tá? aqui no site a gente já teve algumas cores mas estão esgotadas pra vocês terem ideia porque vende muito desse modelo é um modelo novo e que vende demais e tem vários modelos também pra vir que a gente já fez compra mas que tá pra vir aí nas próximas coleções tem animal print tem verde, tem preto tem várias cores super legais então é um modelo que vale a pena investir, tá? aqui na frente tem um Nikezinho também pra dar um charminho um charminhozinho aqui e quanto a numeração eu aconselho comprar uma numeração a mais, tá? eu experimentei a minha numeração achei que ele ficou um pouquinho justo e aí experimentei uma numeração a mais e achei que combinou que ficou melhor, sabe? que deu aquele match assim que ficou mais folgadinho ficou melhor então eu aconselho comprar uma numeração a mais como todo Nike, tá? pra mim todo Nike é assim nunca experimentam Nike com a mesma numeração então eu sempre compro Nike com uma numeração a mais e esse modelo pra mim é a mesma coisa então eu achei ele bem legal bem street um tênis bem casual que vale a pena quanto ao preço quanto ao preço ele tá em média aí de R$449,99 e o CartVision normal o clássico mesmo é entre R$349,00 e R$379,00 e por aí então ele vai ter uma diferença aí de preço vai aí de uns R$80,00 a R$100,00 a mais do que o tradicional que eu acho que vale a pena eu acho esse modelo mais bonito do que o tradicional, tá? a pegada mais importante dele é essa parte aqui também do transparente, né? que é a parte, vamos dizer, mais estilosa dele essa parte transparente como vocês podem ver eu vi, tá? não tenho certeza absoluta mas eu acho que eu vi que tinha alguns modelos que não tem essa transparência por exemplo, alguma cor, tá? mas a maioria vem com essa transparência porque é o charminho dele mas alguma cor aí parece que não vinha com essa transparência então esse é o charme maior dele e essa transparência tem nos dois lados, tá? aqui tá o cadastro mas ó, nos dois lados tem essa transparência é bem legal então, eu acho que vale a pena esse vestimento nesse tênis sim em relação aí os tênis casual quanto a preço quanto a beleza custo-benefício é um Nike, cara um Nike que vale muito a pena e vamos pensar que um Jordan é muito mais caro é um Air Force, etc são muito mais caros então esse é um tênis de presença é um tênis que tá aí bombando mesmo então vale muito a pena e aí eu quero saber de você o que você achou desse tênis? você acha? você gosta da sua transparência? não gosta? acha que essa plataforma tá muita coisa? ou você acha que tá super legal? quero saber me conta nos comentários não esquece se inscrever no canal que eu tô esperando você tá? toda semana tem um vídeo novo um beijo e até a próxima semana e até a próxima semana